O movimento no centro da cidade hoje foi bem diferente. Quem estava chegando nessa loja era nada mais, nada menos, que a estrela do basquetebol feminino. Em meio a crianças e adultos, a emoção era a mesma, a de estar perto de uma campeã. A jogadora Hortência, campeã olímpica e mundial de basquete, veio para Poços de Caldas para a inauguração de uma loja de calçados aqui no centro da cidade. Isso tudo faz parte de um contrato com a empresa Alpargatas, que patrocina o seu time de basquete. Logo depois da inauguração da loja, ela distribuiu autógrafos para os fãs que esperavam ansiosos. Hortência falou sobre o futuro, onde pretende descansar um pouco mais agora, depois de ter saído da equipe da seleção brasileira, e falou sobre o nível dos atletas de basquete aqui do Brasil, que embora sem estrutura, vem se mantendo e conquistando méritos. Há exemplos do futebol e até mesmo do voleibol. Na opinião da Hortência, o vôlei esteve muito bem, e que não é fácil sair do sétimo para o segundo lugar. Para as brasileiras, o segundo lugar significou a vitória. Eu achei que as meninas do vôlei apresentaram muito bem, eu acho que tem uma equipe que atualmente é completamente impossível de vencer, que é a equipe de Cuba, mas acho que as meninas do vôlei foram muito bem, torci muito para que elas fossem campeãs, mas eu acho que elas chegaram num lugar onde nem elas imaginariam. E como está o seu time? Você está contente? Onde você está? Estou super contente. A minha equipe, a nossa Caixa de Ponte Preta, foi a última campeã mundial de clubes. Eu acho que seria... Todas as equipes quer ser campeã do mundo, né? A nossa equipe se consagra o campeão do mundo. Acho que ele está ótimo.